Esse coração tá escrito frágil Cuidado que não é quebrar Que nada vira reciclar Bem pior que produto inflamável Ele te ama tanto é fato Mas também calça bem rápido Ele troca de amor Como troca de sapato Assim não dá nada na pista Já colecionando outras conquistas Mas quem conhece sabe bem qual é O golpe tá aí, cai quem quer Assim não dá nada na pista Já colecionando outras conquistas Mas quem conhece sabe bem qual é O golpe tá aí, cai quem quer Esse coração tá escrito frágil Cuidado que não é quebrar Do nada vira reciclar Bem pior que produto inflamável Ele te ama tanto é fato Mas também calça bem rápido Ele troca de amor Como troca de sapato Assim não dá nada na pista Já colecionando outras conquistas Mas quem conhece sabe bem qual é O golpe tá aí, cai quem quer Assim não dá nada na pista Já colecionando outras conquistas Mas quem conhece sabe bem qual é O golpe tá aí, cai quem quer Assim não dá nada na pista Já colecionando outras conquistas Mas quem conhece sabe bem qual é O golpe tá aí, cai quem quer Assim não dá nada na pista Já colecionando outras conquistas Mas quem conhece sabe bem qual é O golpe tá aí, cai quem quer Entra na pista Entra na pista Entra na pista, bebê O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer Ecco ar со